O portal da transparência do governo do estado está de cara nova. Um novo site, responsivo, mais intuitivo e com menor quantidade de cliques para chegar à informação desejada, foi lançado no Palácio Piratini. O objetivo é facilitar o acesso da população aos números e as informações do estado. O governo está oferecendo mais transparência à cidadania do Rio Grande, de uma forma muito mais dinâmica. A diferença entre a posição anterior e essa é que a partir de agora o estado vai poder customizar a sua própria pesquisa, o seu próprio interesse, a sua própria forma de ver. Isso vai ser disponibilizado a todo mundo de uma forma gráfica, de uma forma que puxa 10 anos de história dos dados do Rio Grande do Sul, toda ela certificada pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que é o órgão de controle interno do estado. No portal da transparência, a população pode buscar informações sobre receitas, despesas, salários de servidores, convênios, entre outros detalhes. O novo site, que terá atualização diária, também possibilita o acesso integral a todos os contratos celebrados pelo Poder Executivo. Já contribuímos muito para facilitar, para qualificar o acesso da população aos dados e informações do governo. A população tem que se apropriar, ela tem que saber, ela tem que conhecer. Aquilo que ela não conhece não existe. Jovem Harvey A cozinha